Clara, abre o pano do passado, tira a preta do cerrado, põe rei congo no gongá. Anda, canta um samba verdadeiro, faz o que mandou o mineiro, ó mineira. Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela, será que ela mexe o chucalho, chucalho é que mexe com ela? Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela, será que ela mexe o chucalho, chucalho é que mexe com ela? Será que a morena cochila escutando o cochilo do chucalho, será que em despertagem canta e já vai chacoalhando pro trabalho? Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela, será que ela mexe o chucalho, chucalho é que mexe com ela? Será que ela tá na cozinha guisando a galinha a cabe dela? Será que esqueceu da galinha e ficou batucando na panela? Será que no meio da matada, muita morena e da chacoalha, será que ela não fica feita pra dançar na chama da batalha? Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela, passando pelo regimento ela faz requebrar a zende nela. Será que quando vai pra cama, morena se esquece do chucalho? Será que não mora fazendo o chuchu com seus pintos e canalhos? Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela, será que ela mexe o chucalho, chucalho é que mexe com ela? Será que ela tá caprichando no peixe que eu trouxe de benguela? Será que tá no remelejo e abandonou meu peixe na tigela? Será que quando fica só caprichando no seu chucalho, será que depois ela bota canela no nicho do pirralho? Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela, eu acho que deixei um cachorro do meu coração na catumbela. Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela, será que ela mexe o chucalho, chucalho é que mexe com ela? Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela, morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela, será que ela mexe o chucalho, chucalho é que mexe com ela? Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela, será que ela mexe o chucalho, chucalho é que mexe com ela? Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela, será que ela mexe o chucalho, chucalho é que mexe com ela? Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela, será que ela mexe o chucalho, chucalho é que mexe com ela? Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela, será que ela mexe o chucalho, chucalho é que mexe com ela? E, gente, ela gostou Gosta de samba, ela quer rebolar Eu também gosto Ninguém me segura Eu vou nessa Ei, baiana Ei, baiana, baianinha Ei, baiana Ei, baiana Baiana boa Gosta do samba Gosta da roda E diz que é bamba Baiana boa Gosta do samba Gosta da roda E diz que é bamba Olha, toca a viola que ela quer samba Ela gosta do samba, ela quer rebolar Toca a viola que ela quer samba Ela gosta do samba, ela quer rebolar Gosta da roda e diz que é bamba Baiana boa, gosta do samba Gosta da roda e diz que é banda Olha, toca a viola que ela quer sambar Ela gosta do samba, ela quer rebolar Toca a viola que ela quer sambar Ela gosta do samba, ela quer rebolar Ê, Baiana, Ê, Baiana, Baianinha, Ê, Baiana, Ê, Baiana Eu tô chegando, minha gente, vem comigo, vamos nessa Ê, Baiana, Ê, Baiana, Baianinha, Ê, Baiana, Ê, Baiana, Ê, Baiana Tá pensando o quê? Vamos embora No pé, nas cadeiras Só o ombro Tudo que esperei De um grande amor Era só juramento Que o primeiro vento Carregou Outra vez tentei Mas fogo durou Era um golpe de sorte Que um vento mais forte Derrubou E assim de quando em quando Eu fui amando mais Passei por ventos brancos Passei por temporais Agora estou num cais Onde há uma eterna calmaria E eu não aguento mais Viver em paz sem companhia Outra vez tentei Mas fogo durou Era um golpe de sorte Era um golpe de sorte Que o vento mais forte Derrubou E assim de quando em quando Eu fui amando mais Passei por ventos brancos Passei por temporais Passei por ventos brancos Passei por temporais Passei por temporais Música Era só juramento Que o primeiro vento Carregou Outra vez tentei, mas o fogo durou. Tudo o que esperei, de um grande amor. Era só juramento que o primeiro vento arregou. Outra vez tentei, mas o fogo durou. Há de chegar aos corações do mal. Será queimada a semente do amor. Será eterno novamente. É o juízo final, a história do bem e do mal. Quero ter olhos pra ver a maldade desaparecer. O sol, há de brilhar mais uma vez. A luz, há de chegar aos corações do mal. Será queimada a semente do amor. Será eterno novamente. É o juízo final, a história do bem e do mal. Quero ter olhos pra ver a maldade desaparecer. O sol, há de brilhar mais uma vez. A luz, há de chegar aos corações do mal. Será queimada a semente do amor. Será eterno novamente. Será eterno novamente. O amor, será eterno novamente. Novamente Novamente O sol O sol Alegria, sou apenas como um solo sá de dor Ninguém ouviu um solo sá de dor no canto do Brasil Um lamento triste sempre errou Desde que o índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou Negro indo, um canto de revolta pelos ares No quilombo dos palmares onde se refugiou Fora a luta dos inconfidentes, pela quebra das correntes Nada adiantou, de guerra em paz, de paz em guerra Todo povo dessa terra, quando pode cantar Nada adiantou Oh, 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 oh O canto do trabalhador Esse canto que devia Ser um canto de alegria Soa apenas como um solução de dor Quem ouviu um solução de dor Num canto do Brasil Um lamento triste sempre voou Desde que o índio guerreiro Foi pro cativeiro e dilatratou Pedro entoou Um canto de revolta pelos ares No quilombo dos palmares Onde se refugiou Fora a luta dos incompetentes Pela quebra das correntes Nada adiantou E de guerra em paz, de paz em guerra Todo povo dessa terra Quando pode cantar, canta de dor Oh, 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 oh O canto do trabalhador Esse canto que devia Ser um canto de alegria Sou apenas como soluçar de dor Sou apenas como soluçar de dor É água no mar É uma areia cheia hoje Mareia hoje Mareia hoje Contam que toda tristeza que vem da Bahia Nasceu de uns olhos morenos molhados de mar Não sei se é conto de areia ou se é fantasia Que a luz da candeia lumia pra gente cantar Um dia morena feita de rosas e rindas Abriu seu sorriso e pediu pra dançar A noite emprestou as estrelas As bordadas de prata E as águas de água e as águas de amor Que mandou seu amor Se fazer de amor Se fazer de amor Vem embora Vem embora Vem embora Senhora desfaz Vem embora E as águas de amor E as águas de amor É água no mar É água no mar É maré cheia hoje 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 Filho que vapeiro E leva pro 용ido E leva pro meio das águas De Iem a J sa E o mestre valente Vai guia Olhando pra areia Sem poder chegar Ateu O meu amor Não me espera, porque eu já vou me embora Pro reino que esconde o tesouro de minha senhora Desfia colares e conchas Pra vida passar e deixa de olhar nos veleiros Adeus meu amor, eu não vou mais voltar Foi Beiramar, foi Beiramar quem chamou Foi Beiramar, foi Beiramar Foi Beiramar, foi Beiramar quem chamou Foi Beiramar, foi Beiramar É água no mar, é água no mar É maré ceia, maré ceia, maré ceia É maré ceia, maré ceia Portela, eu nunca vi coisa mais bela Quando ela pisa passarela e vai entrando na avenida Parece a maravilha de aguarela que surgiu O mando azul da padroeira do Brasil Nossa senhora aparecida Que vai se arrastando E o povo na rua cantando É feito uma reza, um ritual É a procissão do samba Abençoando a festa do divino carnaval Portela É a deusa do samba O passado revela Que tem a velha guarda como sentinela E é por isso que eu ouço essa voz que me chama Portela Sobre a tua bandeira e esse divino manto Do ar que altaneira é o Espírito Santo No templo do samba As pastoras e os pastores Vem chegando da cidade da favela Para defender as tuas cores Como fiéis na santa missa da capela Salve o samba, salve a santa, salve ela Salve o manto azul e branco da portela Desfilando triunfal Sobre o altar do carnaval Portela A flor de portela Tem nunca que coisar Estrela Quando ela pisa a passarela E vai entrando na rendida A este A maravilha de aquarela que surgiu O manto azul da farro era o Brasil Nossa Senhora Aparecida E vai se arrastando E o povo na rua cantando É feito uma reza, um ritual É a profissão do samba Abençoando A festa do divino carnaval Portela É a deusa do samba O passado revela E tem a velha guarda como sentinela É por isso que ouço essa voz que me chama Portela Sobre a tua bandeira esse divino manto O ar que a bandeira é escrito santo No templo samba As pastoras e os pastores Vêm chegando da cidade da favela Para defender as tuas cores Como fiéis na santa missa da capela Salve o samba, salve a santa, salve ela Salve o manto azul e branco da portela Desfilando triunfal sobre o altar do carnaval Salve o samba, salve a santa, salve ela Salve o manto azul e branco da portela Desfilando triunfal sobre o altar do carnaval Salve o samba, salve a santa, salve ela Valeu claridade! Salve o manto azul e branco da portela Salve o manto azul e branco da portela Desfilando triunfal sobre o altar do carnaval Salve o samba, salve a santa, salve ela Salve o manto azul e branco da portela Não sei como ou quando começou Só sei que me alucina Me perdi do fio condutor Do amor que me domina Se você me usa a seu favor Igual mulher de esquina E me leva embora traidor Assim que se termina Mas se você quer eu logo vou Sabendo da rotina Despencamos sobre o cobertor Devasso e libertina Me diz coisas feias e de amor A luz da lamparina Me devora o corpo sedutor Igual fera assassina E você me arrasta nessa dor Que aos poucos me arruina Quando jogam os meus nervos a flor Da pele já morfina Tenho olheiras fundas e balos De algo e nicotina Minhas noites durmo com pavor A base de aspirina Sei que estou secando ao seu dispor Sei que estou ficando sem valor Sei que você vai sumir Eu vou Vou cumprir minha sina Vou cumprir minha sina Vou cumprir minha sina Eu vou cumprir minha sina Olha como a flor se acende, quando o dia amanhece, minha mágoa se esconde, a esperança aparece. O que me restou da noite, o cansaço, a incerteza, lá se vão, na beleza desse lindo alvorecer, lá se vão, na beleza desse lindo alvorecer. E esse mar na revolta que canta na areia, qual a tristeza que trago, minha alma campeia, quero solução sim, pois quero cantar. E esse canto bonito que vem da alvorada, não é meu grito aflito pela madrugada. Tudo tão suave, liberdade em cor, o refúgio da alma vencida pelo desamor. Lá se vão, na beleza desse lindo alvorecer. Assim vão, na beleza desse lindo alvorecer. E esse mar na revolta que canta na areia, qual a tristeza que trago, minha alma campeia, quero solução sim, pois quero cantar. Desfrutar dessa alegria, que só me faz despertar do meu renato. E esse canto bonito que vem da alvorada, não é meu grito aflito pela madrugada. Tudo tão suave, liberdade em cor, o refúgio da alma vencida pelo desamor. O refúgio da alma vencida pelo desamor. O refúgio da alma vencida pelo desamor. Olha como a flor se acende, quando o dia amanhece. O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. O pescador não tem medo, é segredo se volta ou se fica no fundo do mar. A vera morena bonita sambando se explica que não vai pescar, deixa o mar serenar. O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. A lua brilhava, a lua brilhava, a lua brilhava, a lua brilhava. O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. A estrela que estava escondida sentiu-se atraída depois, então apareceu. Mas ficou tão internecida e indagou a si mesma. A estrela final será ela ou sou eu. Cedo, cedo, cedo. Cedo, cedo, cedo. O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. O mar serenou quando ela pisou na areia. Na areia o mar Pensando na terra do mar É sereia Uma sereia do quanto eu sou Na areia Pensando na terra do mar É sereia Uma sereia do quanto eu sou Na areia Pensando na terra do mar Fumo de rolo, reio de cangalha Eu tenho pra vender quem quer comprar Bando de milho, broa e cocada Eu tenho pra vender quem quer comprar Pede moleque, alegre e canela Moleque, sai daqui e me deixa trabalhar E Zé saiu correndo pra feira dos pássaros E foi passo voando pra todo lugar Tinha uma vendinha no canto da rua Onde o magaieiro ia se animar Tomaram uma bicada com o lembo assado E olhar pra Maria do Joar Tinha uma vendinha no canto da rua Onde o magaieiro ia se animar Tomaram uma bicada com o lembo assado E olhar pra Maria do Joar Oh, beleza Assim que eu gosto Cabeço de cavalo e de rabichola Eu tenho pra vender quem quer comprar Farinha, rapadura e graviola Eu tenho pra vender quem quer comprar Fabinho de canjeiro, panela de pago Menino, vou-me embora, tenho que voltar Chachar o meu roçado que nem boi de carro Alpargata de arraso não quer me levar Tinha uma vendinha no canto da rua Onde o magaieiro ia se animar Tomaram uma bicada com o lembo assado E olhar pra Maria do Joar Olha que eu tinha uma vendinha no canto da rua Onde o magaieiro ia se animar Tomaram uma bicada com o lembo assado E olhar pra Maria do Joar Vem comigo, vem comigo aqui Vamos chamegazinha Fumo de rola, reio de gandalha Eu tenho pra vender quem quer comprar Fumo de milho, broa e comprada Eu tenho pra vender quem quer comprar Pede moleque de alegria em canela Moleque, será que me deixou trabalhar Dizer saiu correndo pra feira dos pássaros E foi passo voando pra todo lugar Tinha uma vendinha no canto da rua Onde o magaieiro ia se animar Tomaram uma bicada com o lembo assado E olhar pra Maria do Joar Tinha uma vendinha no canto da rua Onde o magaieiro ia se animar Tomaram uma bicada com o lembo assado E olhar pra Maria do Joar Eita É comigo mesmo Ele chegando aqui Aqui no meu cangote Aqui, cheira aqui no meu cangote É Gostou? Isso É meu vigente gator Que tá funcionando Gostei Sai 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 do meu pescoço Sai do meu pescoço É Vamos pegar Irmã 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 É Nossa Raiô Esplandeceu e iluminou Na barra do dia O ranto do caro do caro A flor se abriu A flor se abriu A gota de alvarelo brigou Quando amanhã surgiu Quando amanhã surgiu Dos dedos de nosso senhor A paz amanhã surgiu A paz amanheceu sobre o país E o povo até pensou Que já era feliz Mas foi porque Pra todo mundo pareceu Que o menino Deus nasceu A tristeza se abraçou Com a felicidade Pentoando cantos de alegria e liberdade Parecia um carnaval Parecia um carnaval No meio da cidade Que me deu vontade de cantar Pro meu amor Raiô Esplandeceu e iluminou Beleza Na barra do dia O canto do caro Evou A flor se abriu A gota de alvarelo Brilhou Quando amanhã surgiu Dos dedos de nosso senhor A paz amanheceu sobre o país E o povo até pensou Que já era feliz Mas foi porque Pra todo mundo pareceu Que o menino Deus nasceu A tristeza se abraçou Com a felicidade Pentoando cantos de alegria e liberdade Parecia um carnaval Parecia um carnaval No meio da cidade Que me deu vontade de cantar Pro meu amor Raiô Raiô Esplandeceu e iluminou Na barra do dia Ao canto do carnaval A flor se abriu A flor se abriu A gota de alvarelo Nasceu Que o menino Deus nasceu Que o menino Deus nasceu Que o menino Deus nasceu Dei o menino Deus nasceu Dei um aperto de saudade Dei um aperto de saudade No meu tamborim Molhei o pano da cuica Com as minhas lágrimas Dei meu tempo de espera Para a marcação E cantei A minha vida na avenida Sem empolgação Dei um aperto de saudade No meu tamborim Molhei o pano da cuica Com as minhas lágrimas Dei meu tempo de espera Para a marcação E cantei A minha vida na avenida Sem empolgação Vai manter a tradição Vai meu bloco Tristeza e pé no chão Vai manter a tradição Vai meu bloco Tristeza e pé no chão Fiz o estandarte Com as minhas mágoas Usei como destaque A tua falsidade No nosso desacerto Fiz meu sangue enredo No velho som da minha surda Vou dividir meus versos Vai, vai manter a tradição Vai meu bloco Tristeza e pé no chão Vai manter a tradição Vai meu bloco Tristeza e pé no chão Nas pratinelas do pandeiro Eu coloquei surdina Marquei o último ensaio Em qualquer esquina Manchei o verde Esperança da nossa bandeira Marquei o dia do desfile Para a quarta-feira Vai manter a tradição Vai meu bloco Tristeza e pé no chão Vai manter a tradição Vai meu bloco Tristeza e pé no chão Vai, vai, vai manter a tradição Vai meu bloco Tristeza e pé no chão Vai, vai manter a tradição Vai meu bloco Tristeza e pé no chão Vai, vai manter a tradição Vai meu bloco Vai meu bloco Tristeza e pé no chão Vai, vai, vai manter a tradição Não vai manter a tradição Quando o sol se derramara em toda sua essência Desafiando o poder da ciência pra combater o mal E o mar, com suas águas bravias, levar consigo todos os nossos dias Vai ser um bom sinal Os palácios vão desabar sob a força de um temporal E os ventos vão sufocar o barulho infernal Os homens vão se rebelar dessa farsa descomunal Vai voltar tudo ao seu lugar Afinal, vai resplandecer Uma chuva de praga do céu vai descer O esplendor da mata vai renascer E o ar de novo vai ser natural Vai florir Cada grande cidade o mato vai cobrir Das ruínas o novo povo vai surgir E vai cantar afinal As pragas e as ervas daninhas As armas e os homens do mal Vão desaparecer nas cinzas de um carnaval Vai resplandecer Vai resplandecer Uma chuva de praga do céu vai descer O esplendor da mata vai renascer E o ar de novo vai ser natural Vai florir Cada grande cidade o mato vai cobrir Das ruínas o novo povo vai surgir E vai cantar afinal As pragas e as ervas daninhas As armas e os homens do mal Vão desaparecer nas cinzas de um carnaval As pragas e as ervas daninhas As armas e os homens do mal Vão desaparecer nas cinzas de um carnaval Vão desaparecer nas cinzas de um carnaval Vão desaparecer nas cinzas de um carnaval Samba que samba no bolo e que bolo E molina do bala e o molho E se bala no som dos tantãs Quebra no bala, boche do cavaco E rebola no bala, o barco E se bala nos balangadãs Veste no meio que o som do lado Doido é naquele pamboriado Oito é que eu também sou pa-pah-pam Ai, cai no samba, cai Que o samba vai até de manhã Ai, cai no samba, cai Que o samba vai até de manhã Pois Sarapá Mineira Guerreira Que é filha de Ogum Conhançã Vai, cai no samba, cai E o samba vai até de manhã Vai, cai no samba, cai E o samba vai até de manhã Sarapá Mineira Guerreira Que é filha de Ogum Epa, Renhançã Vai, cai no samba, cai E o samba vai até de manhã Vai, cai no samba, cai E o samba vai até de manhã Sarapá Mineira Guerreira Que é filha de Ogum Conhançã Vai, cai no samba, cai E o samba vai até de manhã Vai, cai no samba, cai E o samba vai até de manhã Pois Sarapá Mineira Guerreira Que é filha de Ogum Conhançã Vai, cai no samba, cai E o samba vai até de manhã